Boa tarde a todos, amados companheiros de terra, aqui fala-vos um dos discípulos do profeta Cacó Filipe, eu chamo-me Elton Omar, estou aqui a fim de compartilhar convosco a boa nova de Mateus 25,6 e Apocalipse 12,14, essa que é a mensagem destinada a toda a humanidade, todos quantos estão vivos nesta geração são sujeitos a ouvir e viver essa verdade do nosso tempo, pois não tens como fugir dessa verdade, pois essa é a mensagem do seu tempo, então, mas porque desta live para o dia de hoje, nesta tarde, com tanto calor, né, talvez alguém poderá dizer que estou aqui para acrescentar o calor, talvez seja, mas eu estou aqui a fim de dar de graça o que também de graça recebi, pois diz o mesmo a palavra que muitos acreditam ser de Deus, isto é, a Bíblia. Então, esta mensagem, hoje que eu pretendo partilhar convosco, é a mensagem do profeta Cacofilipe, profeta Cacofilipe, que é o mensageiro de Deus para toda a humanidade, seja lá você asiático, americano, africano ou europeu, esta mensagem é para ti, hoje, aquele Deus que no passado, tem falado por meio de profetas, tem feito milagres que muitos esperam, né, os incrédulos, neste caso, aqueles que acreditam vindo, né, mas, no entanto, a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, agora, deves parar e procurar saber, quem sou eu, porque estou aqui, qual é a minha missão na terra, porque se Deus te deu a vida, te concedeu a graça de você estar vivo e caminhar, respirar e comer, portanto, tu tens uma missão na terra, mesmo Judas, né, que foi o traidor do próprio Jesus Cristo, ele tem uma missão na terra, a missão dele foi aquela mesmo que ele cumpriu, e você, qual é a sua missão na terra, quem tu és, né, e sendo breve em poucas palavras, essa live é destinada mesmo a todos aqueles que dizem acreditar em Deus, acreditarem na sua palavra, né, então vamos lá ver, esses que dizem acreditar em Deus e na sua palavra, no entanto, os que seguram a Bíblia, acreditando que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé sem obra não vale nada, né, então, se tu dizes que acreditas em Deus, o que tens feito para fazer a vontade de Deus, o que tens feito para agradar ao Senhor, né, porque é necessário procurar saber qual é a vontade de Deus que eu faço, será que a vida que eu levo agrada a Deus, será que as ações que eu tenho tomado agradam a Deus, porque quando os discípulos lá com Jesus Cristo ficaram tão curiosos por não saber, Senhor, o que faremos nós para exercer a obra de Deus, então, quando Jesus responde, ele diz, a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, né, e agora vamos lá ver, a quem eu devo crer nele para poder fazer a obra de Deus, se de fato eu acho que pretendo fazer a vontade de Deus, estou preocupado com a mesma, né, porque há que eu dizer aqui que pretendo fazer a mesma, mas não acreditando da mesma, então, se eu acredito e eu pretendo, e no entanto a palavra diz que é necessário crer naquele que Deus enviou, a pergunta seria, quem eu devo acreditar nele para poder ter a salvação dele, né, e a resposta para o nosso tempo hoje está no livro de Mateus 23, no seu versículo lá, 34 a 35, quando Jesus Cristo, ele nos promete enviar profetas, profetas verdadeiros, que irão trazer lá a mensagem, né, visto que nós já não estamos mais no tempo do entardecer, estamos à meia-noite, e à meia-noite é com um profeta, neste caso, um profeta esse, de nome Cacó Filipe, que vem em cumprimento das escrituras lá, Mateus 25, 6, Apocalipse 12, 14, este que é o mistério que o Filho do Homem vem cumprir hoje, né, esse profeta que o Senhor Jesus Cristo, o Deus, o incriável, aquele que vive através de si mesmo, que não depende de ninguém, não depende de nada, ele depende de si mesmo, ele nos envia essa mensagem, hoje, né, destinada a toda a humanidade, destinada a todos, quando estão vivos, e procuram pela verdade, e anseiam pela vida eterna, porque sabemos nós, nós somos filhos de Deus, né, nós não somos Deus, agora, um filho, esse filho, tem um pai, tem uma mãe, né, tem um responsável, e agora, o que acontece? Tendo um responsável, eu devo dar obediência ao meu responsável, isto é, ao meu pai, ou minha mãe, meu tio, por além diante, todo aquele que seja o meu encargado, o meu responsável, e se eu estou aqui na terra, eu portanto tenho um responsável, o responsável que está acima daquele que é o meu progenitor, né, neste caso, que é o Deus, o Todo-Poderoso, e esse Deus Todo-Poderoso, que prometeu em ver profetas lá no livro de Mateus 23, 34, 35, ele nos envia um profeta de nome Cacofilipe, para trazer a mensagem da vida eterna, né, há muitos que se levantam contradizendo essa mensagem, mas, no entanto, tudo que é verdade merece uma contradição, tudo que é verdadeiro merece uma contradição, é um telefone quando é original, a Ken vai se levantar com uma outra versão, né, neste caso, a réplica, e a Ken da réplica ainda vai fabricar uma outra, daquelas piores, né, e hoje, visto que as igrejas, por além diante, elas que estão cheias, as religiões, ensinam que viriam falsos profetas, falsos cristos, né, é verdade, e eles já estão aqui, e antes do nosso tempo, da nossa era, eles já estiveram, né, já estiveram aqui, no tempo de Jesus Cristo, esses falsos cristos, falsos profetas, eram fariseus, saduceus, herodianos, essenos, zelotes, né, no tempo de Elias, esses falsos profetas, eram chamados lá, 50 exardotes de Baal, por além diante, e hoje, no nosso tempo, esses falsos cristos, falsos profetas, quem são? Será que é o profeta Cacofilipe? E se for? Ele é o único? Então, logo, não tem lógica, porque, no entanto, a Bíblia diz que surgirão falsos, no plural, mas, no entanto, apontamos ao profeta Cacofilipe, e falamos que, não, Cacofilipe, ele é um falso, ok, e os outros? E qual é o sinal que Cacofilipe, ele tem mostrado à humanidade para comprovar que, de fato, ele é um falso? Né? Porque devemos, sim, de fato, mostrar aquilo que é a palavra. A palavra diz, surgirão, e esses que surgirão, o que farão? Trarão milagres, prodígios, a fim de fazer o quê? A fim de seduzir todos, né, se possível, também, ir a seduzir os escolhidos, o que não será possível, se possível, é uma suposição, né, porque o que acontece? A Bíblia já diz lá, que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, Jesus Cristo vai dizer isso, não verão a minha roupa, não verão o sinal, não, mas, sim, a minha voz, esses que são o guardião da palavra, as virgens sábias, né? E hoje, visto que o profeta Cacofilipe vem com o primento de Mateus 25,6, e Apocalipse 12,14, o que diz Mateus 25,6? A meia-noite, ouviu-se um clamor, uma voz, né, clamou lá, dizendo, eis, o noivo, saia, vai ao encontro, é para ser dono, não disse, eis, o noivo, vem, não, saia, vai ao encontro, é para ser dono, é para ser das religiões, que estão lá nas religiões, devem sair, ir ao encontro do noivo, quem é o noivo? O noivo é o Jesus Cristo, e quem é o profeta Cacofilipe? Cacofilipe é a voz que clama meia-noite, Ele é a voz que clama meia-noite, o profeta Cacofilipe não é Deus, e atenção, há falsidade que circula por aí, alegando que não, o Cacofilipe, ele batiza em nome dele, o profeta Cacofilipe faz isto, mas aquilo, é verdade, veja só, quando há uma verdade, e alguém tenta contradizer, ele trará tudo quanto acha, para contradizer a verdade, mas se de fato, dizem por ali que o profeta Cacofilipe batiza, em nome dele, isso é uma falsidade, mas se o profeta Cacofilipe batiza em nome de Jesus Cristo, para a restituição, esse que é o batismo verdadeiro, que o Deus Todo-Poderoso ordenou ao profeta Cacofilipe, para a nossa salvação, você que está por cura da salvação, você que acha que é um filho de Deus, que está preocupado com a sua alma, veja só, há duas verdades, ou seja, há uma verdade de geração em geração, onde há mentira, é porque há um outro local onde há verdade, então, você deve parar e pensar, se o profeta Cacofilipe é um falso, quem é o verdadeiro? não tem como existir duas verdades, numa geração, é mentira isso, há uma só verdade, de geração em geração, e é essa verdade, que Deus revela, por meio do que? dos seus profetas, de acordo com Amós 3.7, o que diz Amós 3.7? diz que Deus não fará nada na terra, sem revelar aos seus servos, os profetas, se Deus é Deus dos vivos, como é que ele vai, falar por meio de um morto? como é possível? se Deus, ele é Deus dos vivos, ele não morreu, ele vive, como é que vai falar por Moisés que morreu? como é que vai falar por meio de Isaías que morreu? como é que vai falar por meio de Abacuques que morreu? esse Deus, ele está aqui, ele vive, e hoje, ele caminha, nas ruas, ele caminha, em cidades, quais são essas cidades? qual é esse Deus? será que eu já ouvi? será que eu já peguei? não, esse Deus hoje, ele se manifesta, está camuflado, num corpo, de um negro africano, chamado Cacofili, esse Deus hoje, está camuflado, num corpo, de um negro africano, chamado profeta Cacofili, quem vê, ao profeta Cacofili, vê, ao Deus, porque o espírito, que anima o profeta Cacofili, é o espírito de Deus, é por isso que ele diz, aquele que receber, aquele que eu enviar, a mim, me recebe, você não deve estar à espera, o que é? muitos estão à espera, da segunda vinda, de Jesus Cristo, ah não, o Messias, ele veio, ele virá, esse é o espírito do sapo, consegue ver, o que está mais além, e o passado, mas não consegue ver, o presente, o Messias virá, virá, ele veio, ele é bom, e o que está a acontecer aqui, esse Messias está aqui hoje, e os mesmos, que combatem a mensagem, do profeta Cacofili, estão possuídos, pelos mesmos demônios, que no passado, contradizeram, a mensagem, de Jesus Cristo, os mesmos demônios, hoje, que possuem, muitos, que perseguem, que perseguem, a mensagem do profeta Cacofili, são os mesmos demônios, que no passado lá, perseguiram a mensagem, de Abacuque, Sofonias, Ageu, Amós, por ali em diante, porque o demônio, não morre, parecer uma mentira, parecer uma falsidade, mas é a pura verdade, esta é a verdade, do seu tempo, tu não tens como, estando, numa classe, ou seja, décima classe, querendo fazer, um exame, da sétima classe, é impossível isso, ou você, está na décima, e faz o exame, da décima classe, ou você está na sétima, e faz o exame, da sétima classe, como é que você, vai viver, num tempo, né, da meia noite, por relógio de Deus, agora marca, a meia noite, e você quer fazer, um teste, do entardecer, não é possível, não é possível, o profeta, do entardecer, ele já veio, cumpriu a sua missão, e foi embora, já terminou, o ministério dele, Deus dá continuidade, Deus enviou Moisés, Moisés, tirou o seu povo, até o deserto, quando Moisés morre, Deus levanta Josué, para dar continuidade, se de fato, as escrituras, fossem tão preciosas, além de, ao ponto de salvar, a humanidade, Deus ia dizer, oh Moisés, leva as escrituras, que o Moisés, oh Josué, leva as escrituras, que o Moisés, escreveu lá, e guia o povo, através das escrituras, mas porque a revelação, é progressiva, quando Moisés morre, Deus levanta Josué, Moisés, Deus usou Moisés, para abrir o mar vermelho, através do que era, só palavra, confirmado no que era, no cajado, mas não foi a mesma coisa, que o Josué fez lá, teve que fazer o que, a arca, se é arca, ou como aquilo, não, não tenho lá, precisão, acabei me esquecendo mesmo, né, mas é isso, é a arca, a arca da aliança, então, o que acontece, Deus levantou, né, o profeta lá, Josué, lhe deu uma missão, confirmou outra vez, de uma outra palavra, é por isso lá, que Josué diz o que, diz que, o povo de Deus, pela mão de um profeta, foi tirado de onde, do Egito, e pelo um profeta, foi preservado, Deus nunca falou, por meio de uma religião, nunca falou, por meio de uma igreja, essas igrejas existentes, estão cheias por ali, para roubar o dinheiro do povo, em nome de Jesus Cristo, e veja o que Jesus diz, lá no livro de Mateus, diz, em vão me adoro, quais são esses, ainda que, a mesma Bíblia diz que, nem todos que dizem, Senhor, Senhor, herderão o reino de Deus, esses que dizem, Senhor, Senhor, quais são, não são curaneiros, não são ateus, não, são esses, que num dia, como este domingo, acordam de manhã, com uma boca imunda, que ontem, sábado, estavam aí, a anontecer, levam a mesma boca, acordam de manhã, vão nessas igrejas, começam a se camuflar, começam a adorar, um Deus pagão, Deus não é um brinquedo, em que você vai pegar, vai começar a manipular, a monitorar, Deus não é um remoto, ou ele não é dirigido, por meio de um remoto, onde chega qualquer um, chega lá, coloca o Jim Jam, canal de bonecos, vem um outro, coloca a Disney Junior, vem um outro, coloca aquilo, você vai entrar nessa igreja, vai dizer, não coma carne e porco, vai entrar aqui, não bebe, vai entrar aqui, bebe e fuma, vai entrar aqui, dizem isso, olha esse Deus que é adorado, porque a mesma Bíblia diz o que? Diz que Deus não é Deus das confusões, se não é Deus das confusões, por que é que há confusão, nessas igrejas? Por que é que há contradição, nessas igrejas? Porque a mesma Bíblia, lá no 1 Coríntios, 1, 10, se não estou em erro, Paulo pergunta, será que o corpo de Cristo é dividido? Se o corpo de Cristo não é dividido, por que as igrejas se dividem? Cada um tem a sua denominação, tem a católica, a assembleia, a adventista, cada um com a sua seita, mas quando eles dão a mensagem, eles rejeitam. E tu? Se estivesse no tempo de Jesus Cristo, qual seria o seu posicionamento? Será que estarias lá, na multidão que gritava, seja crucificado? Ou estaria naquele povo, que lamentava, a morte do filho de Deus, aquele que está sendo crucificado, do ser um pecado? Veja só, os demônios são os mesmos, alguém é dado a verdade, rejeita a verdade, é apresentado a mentira, abraça a mentira, o que tu queres? Queres a verdade, ou queres a falsidade? Deus já disse, este que está à porta, bato, aquele que abrir, está lá. Hoje, estamos aqui todos os dias, clamando, alertar-nos, saiam dessas seitas religiosas, porque elas não estão a pregar a verdade, não ensinam a verdade, mas não, porque você quer a salvação, como um presente de Natal, o que é dado de bandeja, você diz, não, a mensagem de fato é verdadeira, mas eu não posso aguentar isso, é muito mandamento, eu não posso aguentar aquilo, é isto, mas aquilo, não, saiba você, quando Deus envia um profeta na face da terra, é porque já não é verdade, Deus, quando ele envia um profeta na face da terra, é porque já não é verdade, e se não é verdade, ele envia-nos um profeta, desculpa, ele nos envia um profeta, a fim de vir, mostrar aquilo que é a verdade do nosso tempo, e hoje, a verdade está com um só, e esse, é o profeta Cacofilipe, fora, do profeta Cacofilipe, saiba você, que está a adorar o diabo satanás, em nome de Jesus Cristo, os mesmos que crucificaram Jesus Cristo, foram os mesmos que ceraram Isaías em pedaços, foram os mesmos que levaram Jeremias para a cova, foram os mesmos que laçaram Daniel na boca dos leões, foram os mesmos, que apedrejaram lá, Pedro, perseguiam lá os profetas, e hoje, são os mesmos que estão camuflados, começam a dizer, não, o Messias é bom, Deus é bom, mas quando ele estava em vida, rejeitaram, hoje, porque já não está em vida, eles dizem o que? Dizem que não, o Messias ele é bom, o Messias ele é bondoso, ele é amoroso, ele não quer nada de errado, ele não quer nada de errado, é verdade, todo pai não deseja o mal para o seu filho, mas o filho que escolhe a via errada, daquilo que o pai traçou, o pai vai dizer, meu filho, não sai de casa, às 21h, o filho vai dizer, não, meu pai, o seu tempo já passou, deixa-me viver o meu tempo, o que eu tenho que viver agora, é do meu tempo, está certo isso, deixa-me viver isso, eu posso sair às 21h, eu vou voltar às 23h, então, aí já está contra dizer, aquilo que é a ordem do pai, achando ele que está certo, é verdade, estar certo é estar, mas não está certo, para aquilo que é o mandamento do pai, está certo naquilo que lhe vem ao seu pensamento, e quando isso terá consequência, acaba esquecendo, e depois começa a dizer, não, é porque minha família amaldiçou, minha família é feiticeira, meus pais são isto, mas aquilo, esquece que aqui onde estamos, todo pecado é pago na terra, todo pecado é pago aqui na terra, você vai começar a pagar, por todo pecado que você cometeu, na sua plena consciência, e talvez até os pecados dos seus pais, não seja ignorante, se você não compreende essa mensagem, procura, seja humilde o suficiente, de dizer, oh meu senhor, eu prefiro, ou eu preciso, da salvação, o que devo fazer, para que eu possa ser salvo, o que eu posso fazer, para ter a salvação, porque você é um peregrino, Deus lhe amou, de tal forma que hoje, ele te enviou o profeta, cagou Filipe, para que você tenha, o que, a salvação, agora, você que escolhe a via errada, né, essa via que você escolheu, não é via traçada por Deus, e se você reconhece, que está no erro, você deve procurar fazer, ou seja, primeiro, para que você possa receber uma ajuda, é necessário, você reconhecer, que de fato, você está no erro, agora, se você não reconhece, que você está no erro, você acha, que você está certo, é difícil, essa pessoa, ser ajudada, né, é necessário, primeiro, a mesma pessoa, reconhecer, que de fato, eu preciso, de uma ajuda, é necessário, eu, reconhecer, que não, de fato, o que eu faço, a vida que eu levo, não tem conformidade, com a palavra de Deus, e com isso, eu preciso, de uma ajuda, né, então, é um pouco disso, que eu gostava, de partilhar com vós, e, obrigado, pela, a vossa atenção, né, espero, gravar mais e mais, e partilhar convosco, aquilo que, é a mensagem, do nosso tempo, né, a mensagem, essa de Mateus 25, 6, gloriosa mensagem, o ministério, sobre a tenda, onde, muitos, abandonam, o ar-condicionado, muitos, abandonam, a parqueia, tijoleira, né, para irem se sentar, lá, nas lonas, né, a fim de ouvir, a verdadeira palavra, de Deus, cuja salvação, não é dada de bandeja, não é, você entrar, numa igreja, começar a gritar, glória a Deus, achando, que já está livre, não, qual é a diferença, qual é a diferença, que você nota, entre você, e um ateu, um ateu, diz que eu não acredito, em Deus, e vai para casa, vai tocar mistabal, você diz, eu acredito em Deus, depois vai para casa, vai tocar mistabal, será que Jesus Cristo, faria isso, então, se você acha, que Jesus Cristo, não estaria aí, perdido, ou seja, vagando aí, nos bares, bebendo, né, dançando, essas músicas por ali, então, tu também não pode fazer, porque, Deus diz o que, diz, sejam santos, porque eu, seu Deus, sou santo, agora, essa mensagem, que anda a circular por aí, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, saiba, você é quem se não vem de Deus, é tudo diabólico, muito obrigado,